Não me falas dessa rua, a rua, que para mim foi o mais linda ainda. Sempre viro que te cales, fala-me das obras dois, para só não me falas. Nesse tempo de quimera eu era, como simples essa cena pequena. Pura como a luz da lua, é a divina bonita, do princípio ao fim da lua. Viva a zoa, escolhadinho, pintas e laços, de ir para a escola. Hoje sigo outros caminhos, fiz nos teus braços uma gaiola. Canções alegres que eu tinha, que eram da moda, só sei cantar. Olha a triste violinha, que anda na moda, que anda a espalho. Não era em nada, aquela fonte de fronte, aquele dia apagado, apagado. Tudo na vida mudou, porque um dia tu passaste, passaste e a fome secou. O meu canteirinho de barro pisei, fosse lá por o que fosse, fosse. Passaste a chamar-me de barro pisei, desde então na lei pisei, as pernas daquela doar. O meu canteirinho de barro pisei, fosse lá por o que fosse, fosse. O meu canteirinho de barro pisei, fosse lá por o que fosse, fosse. Passaste a chamar-me de barro pisei, desde então na lei pisei, as pernas daquela rua.